Depois da seca, expectativa. As chuvas de verão representam alívio. À medida em que os níveis se elevam e o período de defesa se aproxima do fim, a espera é por fartura nas redes. O Leonardo é pescador há mais de 40 anos e se lembra de graves crises. Ficamos aí todo mundo desatinado, os pescadores. Um procurava, trabalhava na enxada, outro de outro jeito. Mas o que acontece é que a lagoa nossa, posso dizer que está morta. Não tem peixe, precisamos da cumatã, do robalo, do dourado, do camarão pitú, que de primeiro tinha na lagoa. Hoje não tem mais nada, porque os canais estão todos soreados. O Rio Paraíba do Sul é o principal afluente que garante a presença dos cardumes. Mas a partir da elevatória do canal do vigário, são diversos problemas gerados pela falta de manutenção. As plantas invasoras estão por todos os lados. As limpezas eram realizadas pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, extinto há mais de duas décadas. Nós precisamos da limpeza do canal do vigário, porque da maneira que está aí não adianta abrir com porta, porque não vai chegar aqui água, não vai chegar peixe, não vai chegar nada aqui. Entendeu? Porque está assoreado o canal e daí dificulta, o peixe não chega. Entendeu? Graças a Deus a lagoa está com peixe, mas a gente precisa de mais. Ao longo das estações do ano, as cenas são típicas de um santuário ecológico, despertando interesse de estudiosos e pesquisadores. A Lagoa do Campelo é a principal fonte de renda para cerca de 60 famílias de pescadores. O INEA vem sendo acionado em busca de ações de proteção, mas a falta de respostas coloca todo o cenário natural em perigo. As águas também são um abrigo de diversas espécies da fauna e da flora. A previsão é que os barcos voltem às atividades no próximo mês, quando acaba o período de reprodução e crescimento dos cardumes. A pior seca aconteceu em 2015, deixando uma série de perdas e prejuízos. A profissão une gerações inteiras. Já teve peixe aqui nessa lagoa, já teve peixe muito bom aqui, mas agora não tem mais. Por causa dos canais está tudo fechado, toda coisa, não tem como chegar mais. Já teve aqui a robala, a tainha, muitos peixes bons. Mas agora não tem mais para nós.